A novela O Dono do Mundo estreou em maio de 91, no horário das 8, e contou com vários atores célebres, né, bicho? Como Antônio Fagundes, Malu Mader, Glória Pires, Fernanda Montenegro e entre muitos outros aí. Por falar em Fernanda Montenegro, foi dela que partiu um dos mais geniais improvisos da TV brasileira. Lá pelo capítulo 87, a sua personagem, a Olga Portela, conversava com a Thaís e o William, interpretados por Letícia Sabatella e Antônio Calone. Ih, meus anjos, então continuo na maior felicidade, que coisa linda. É, como podes ver, Olga, felicíssimos. Até que, de repente, em tempos de lâmpadas incandescentes, né, daquela época, a lâmpada simplesmente explode no abajur e, obviamente, isso não tava no roteiro. Mas a Fernanda Montenegro conduz isso de uma forma genial, ela improvisa tudo na hora, dá uma olhada. A um falta, é falta a Bela Vista, que tanto agrada a Thaís, e a outro, o conforto essencial. Olha a cara do Calone em choque a Letícia, que tinha tomado um baita susto a essa altura, que já tava segurando o riso ali no fundo. Que depois também entraram no clima e improvisaram junto com a Fernanda Montenegro. Vamos ver de novo. Conforto essencial. Nada, não é nada. Araci! Araci, vem cá, que estourou uma lâmpada. Não é nada. Não é nada. Pode falar. Pode você falar. Falava de quê? Não, não é nada. Ô, meu, botei um bocadinho aqui. Por favor. Nossa. Uma lâmpada boa. Depois, Araci, limpa. Você falava o quê? Do apartamento. E a um, falta a Bela Vista e a outro, falta o conforto. O conforto na parte de serviço. Calma. Não, não foi nada. Eu tô me lembrando. O Herculano, o Herculano tem um apartamento, uma coisa de louco. Meu Deus do céu, Berg. Outra cena de improviso em O Dono do Mundo foi protagonizada por Maria Padilha e Natalia Timber, a arrogante Constância, que vivia tramando as sacanagens, escondendo as infidelidades do seu filho, Felipe. Você tá insinuando que isso é uma chantagem. Ah, Felipe, mas que palavra, mas filha. Na cena, Karen e Constância conversavam numa boa ali na sala até que a vila quase toma um capote. Ao invés de parar a cena, o diretor deixou rolar algo que foi rapidamente percebido ali pela Maria e pela Natalia, que improvisaram e vocês saíram muito bem. Vocês, essa bobagem que o Felipe eu tô fazendo há tempos atrás, não é? Mas eles nunca deixaram de se amar. Ai, peraí, peraí, Constância, que isso? Ai, tudo bem? Não, 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 sabe, tudo bem. Tudo bem? Tá tudo bem? Não sei, perdi o equilíbrio. Quer um copo d'água? Não quer não? Quer um água com açúcar, não? Não, tudo bem. Mas não é só amor, é uma questão de lógica. Me derrubaram aqui! Os sedebastes lembram bem, né? Fez sucesso por conta do roteiro, que era hilário, do elenco, que o mandava absurdamente bem. E claro, por conta dos muitos improvisos e falas que simplesmente não estavam no script. Você na revista, uma beleza, no mar, o vento batendo na cabeça da rua, tudo solto. Miguel Falabella era o rei de inventar tudo na hora e causar muito em cena. Estava improvisando para o texto chegar. Uma técnica usada desde o teatro grego. Até coisas pessoais o cara jogava ali na cena. Como nesse dia em que ele reclamou que quando fez aniversário, a maioria do elenco não deu nenhum presente. Genial de humor. Que saudade dos trapalhões daquela época. A raiz era muito bom. Que programa hilário, bicho! E durante os 30 anos em que ficaram no ar, rolaram muitas cenas do mais puro improviso. O legal é que mesmo quando todo mundo aguentava e caía na risada, inclusive o figurante, no fundo, todo mundo continuava a cena para fazer a gente rir ainda mais. Esses eram os trapalhões. Primeiro apito do trem. Aí vem. Pelec. Apita. Vai, primeiro apito. Vai. Esquenta. Vem, Rota. Você tem que engastar na máquina. Acabou, amor. Pera aí. Eu estou escantando. O que foi? O que foi? Engastar na... Aí tem truta. Não tem truta. Primeiro apito. Vamos lá. Lá vai eu. Pelec. Pelec. Que Deus caiu. Que Deus caiu. Vamos embora. Vamos embora. Pelec. Que Deus caiu. Ai, meu Deus. Achei um quilo, por amor de Deus. Quando aquele cara caiu ali atrás. Que louco. Muitos improvisos falaram também na novela Clone, em especial no núcleo do bar da Dona Jura. Por exemplo, o ator Silvio Guindani, né? Ele descobriu que a Solange Couto odiava que as pessoas falassem com ela cutucando. Justamente por isso, em uma das suas primeiras aparições na novela, ele decidiu falar lá com a Dona Jura, que é a Solange Couto, cutucando ela pra ela ficar nervosa e ela acabou dando um bufetão nele. Algo que não tava no script, mas acabou sendo incorporado aos personagens. Que a Dona Jura também não deixava por menos, né? Muita gente não sabe, mas uma das cenas mais icônicas da novela, quando o Xande luta lá com o Victor Belfort, era pra ter sido cortada quando ela ficava só ali do lado do de fora, reclamando, toda nervosa. Mas a Solange decidiu invadir a parada e dar uns tabefos, dar até mordidas, dar soco no Victor Belfort. A cena de Total Improviso acabou indo pro ar, eles só editaram, tiraram a parte que ela dava soco, mordida e deixaram ela só dando uma bolsada do lutador. Eu passei com segurança, com tudo, isso não estava marcado. Eu entrei, dei bolsada, murro, mordida. E ele, peraí, 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 nada e tapa na cara. Cacau Protássio interpretou a hilária Zezé, empregada doméstica do Tupão em Avenida Brasil. Mas nada de personagem secundário, não. Zezé roubava a cena sempre que aparecia e rapidinho caiu na graça do povo. Mas, amigo, eu rodei a vizinha, só toda tinha a bichinha viva, do jeito que a senhora queria, Ótimo, perfeito. Vem. Agora mata. Matada, mano? Mata, garota. Eu tenho pavão de galinha, dona Galinha, não me impede isso, não. Eu tenho medo de galinha. Não vou fazer isso com a bichinha, não, dona Carminha. Nesse episódio, o roteiro mandava que a atriz ficasse apenas passando aspirador no sofá até a chegada dos outros atores. Mas ela resolveu improvisar uma versão hilária da música Correndo Atrás de Mim e acabou fazendo um baita sucesso com o público. Eu quero ver tu me chamar de amendoim. Eu quero ver tu me chamar de amendoim. Você não vai me dar ninguém, não vai me dar assim. Agora eu quero ver tu me chamar de amendoim. Tu viu a Carminha, Zezé? Ela disse que foi na obra social e já está voltando já. Fala, galera do canal 90 Shorts. Eu sou o Noji do canal 90. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noji aqui. Foi! Valeu! Valeu!